Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar outro vídeo bombástico. Nessa mesma temática de buscas que eu achei no Google, eu vim falar sobre uma busca que é muito realizada, que é a seguinte, travesti com mulher, mitos, realidades e uma conversa sincera. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve, clica no botãozinho aqui embaixo, ativa o sininho, já deixa o seu joinha aqui no nosso canal e vamos me acompanhar nessa aventura para saber por que o pessoal busca tanto travesti com mulher no Google. Então, o tema de hoje é bem polêmico, porque ao mesmo tempo que ele é uma coisa bem polêmica, ela é super necessária para a gente conseguir desmistificar esses temas de travestis com mulheres. Muita gente se pergunta, será que uma travesti pode se relacionar com uma mulher? Como que isso funciona? Então, nesse vídeo a gente vai quebrar todos esses mitos, a gente vai quebrar todas essas suas dúvidas e vamos falar uma verdade que poucas pessoas têm coragem de vir aqui na internet falar. Fica aqui até o final, porque essa conversa vai mudar a sua visão. Você já ouviu falar que travestis só se relacionam com homens? Que um travesti com uma mulher é uma coisa incompatível? Pois é, a gente vai desmistificar tudo isso agora. Então, primeiro eu vou começar quebrando um estereótipo, né? Será que travestis, meninos e mulheres, travestis e mulheres trans, elas só se relacionam com homens? Então, já para começar esse vídeo aqui, jogando tudo isso na cara da sociedade, para ser bem direta ao ponto, muitas pessoas pensam que a travesti, porque ela é uma figura feminina, né? Já tem aquele estereótipo enraizado de que as travestis só se interessam por homens, eu já trago aqui logo no começo para já jogar um balde de água fria aí nas suas expectativas que isso não é verdade, tá, pessoal? Talvez você tenha ficado muito decepcionado com isso, mas a grande verdade é que a identidade de gênero de uma pessoa é completamente diferente da orientação sexual dessa mesma pessoa, tá? Então, eu vou criar algumas expectativas aqui, tentar gerar algumas identificações para ver com qual dessas opções você mais se identifica. Tem uma mulher cis, uma mulher biológica, que namora um homem cis, um homem biológico, tá? E eles dois podem ser héteros, Então, o homem que nasceu homem e se identifica como homem gosta de uma mulher que nasceu mulher e se identifica como mulher, tá? Só que também tem homem que nasceu homem, se identifica com o sexo masculino e ele gosta de homens e de mulheres. Para esses casos, a gente normalmente usa a sigla, a letrinha ali do nosso alfabeto, A letrinha B, que são os bissexuais, tá? Existem também homens, que nasceram homens e que gostam de outros homens. Esses são os gays, a letrinha G ali do nosso abecedário. E as travestis, que são pessoas que nasceram com um sexo, ao decorrer ali, ao passar dos anos, se identificaram com o sexo feminino, tá? E aí, essas pessoas, elas podem gostar de pessoas de qualquer gênero, tá? Então, elas, em muitos casos, elas podem se apaixonar por uma mulher e viver um relacionamento com uma mulher biológica, tá? Existem travestis e mulheres transsexuais que são lésbicas, tá? Inclusive, esse é um ponto bem legal para a gente trazer aqui nessa reflexão. Então, muito se fala na internet e eu vou trazer um vídeo sobre isso, tá? Para a gente discutir isso aqui também no canal. Aproveita, se você não é inscrito, já clica aqui embaixo no botão de se inscrever. Não esquece de dar aquele like bem gostoso no vídeo, para que mais pessoas também consigam ver esse mesmo conteúdo que você está assistindo. E, voltando aqui no tema do assunto, né? A gente vai falar sobre essa temática da exclusão das travestis e da solidão que é a vida de uma mulher trans, de uma mulher travesti. Então, o que acontece? Por a gente ser bem excluída, né? A gente não ter acesso a coisas básicas, como, por exemplo, usar o banheiro, ou a gente, às vezes, não ter acesso à educação, que nos é tirado ali, ainda nas fases mais tendas ali da nossa infância. Para a gente não ter os mesmos acessos que as pessoas biológicas têm, a gente leva uma vida um pouco mais solitária, tá? Um pouco mais solitária do que as pessoas que são biologicamente identificadas com o sexo do nascimento. E aí, o que acontece? Isso vai, agora vai, assim, ó, caiu o cu da bunda de vocês, hein, pessoal? Não é muito difícil, tá? Eu, inclusive, aí, nessa minha jornada de anos e anos, de um país e outro, uma cidade e outro, um local e outro, eu já conheci diversas meninas trans que se relacionam com outras meninas trans, tá? Ou meninas que se identificam com travestis e namoram com outras meninas travestis, tá? E aí você me pergunta, mas por que isso, Amanda? Eu acredito que seja um caso de identificação mesmo, tá? Como a trans, a travesti... Vou pegar o exemplo aqui de duas conhecidas minhas, que as duas trabalhavam fazendo programa e as duas tinham um estilo de vida muito parecidos, né? Então, assim, por meses elas viajavam para outras cidades, para conhecer outras pessoas, conhecer outras cidades, né? Fazer aquela movimentação que a gente sabe que as meninas trans precisam fazer, não ficar fixa em um local. E aí, como elas já têm esse estilo de vida, para elas conseguirem identificação com outras pessoas que levam um estilo de vida idêntico ao delas, acaba se tornando uma coisa muito mais fácil. Então, a gente, pelo menos eu posso dizer, dos casos que eu vi, a pessoa se agarra ali uma na outra, começa a desenvolver um carinho, começa a desenvolver um sentimento, e elas, sim, podem manter um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo com outras meninas trans, tá? Isso não é muito divulgado nas mídias, nas coisas, porque eu acho que ainda é meio que um tabu, né? As pessoas obrigatoriamente pensam que, ah, você é uma mulher e você tem que namorar com um homem, quando na realidade não, né? As mulheres mesmo, as que não são trans, né? As mulheres cis, elas podem namorar com quem elas bem quiserem. Hoje em dia, cada um pode namorar com quem eles bem quiserem, né, gente? Essa é a grande verdade. O importante é a gente entender que esses relacionamentos são como qualquer outro. Eles são baseados em carinho, afeto, atração, e principalmente no respeito, que é ali um dos mandamentos básicos de qualquer relacionamento, né? Para você se relacionar com uma pessoa, ela tem que, no mínimo, te respeitar, né, galera? Então, assim, eu acho que não há nada de anormal nisso. O amor é o amor, gente. E, desde que você seja correspondida, né, eu acho que está tudo valendo. Eu mesma conheço histórias de travestis que estão casadas com mulheres. Esse cenário não é difícil você ver aí no Brasil. Aqui, na Europa, onde eu estou vivendo agora, eu comecei a frequentar um grupo. Aproveita, se você quiser ver as aventuras que a gente faz com esse grupo LGBT lá da Casa do Cear, eu vou deixar um link passando aqui agora no card, para você ver que a gente vai, uma vez por mês, né, todos os meses, a gente vai conhecer algum pueblinho, alguma cidadezinha aqui próxima de Valência, na Espanha. E aí, eu vou deixar um link aqui passando para vocês verem qual foi a nossa última aventura que foi agora no final de semana. Então, nesse grupo, eu conheci uma menina trans, que ela é da Rússia. Ela aparece nesse vídeo que eu estou deixando aqui no card para vocês. e ela é uma trans lésbica, né? Então, ela tem um relacionamento já com uma outra menina russa que veio da Rússia com ela para morar aqui na Espanha. E isso é bem legal a gente começar a desmistificar isso. As mulheres cis podem se relacionar com travestis? Muitas vezes elas vão receber a mesma quantidade de preconceito que um homem, tá, gente? Não é porque é mulher e é mais fácil e não vai ter o preconceito, não. Hoje em dia, dependendo do qual contexto ali, de qual a realidade que você estiver inserida, o preconceito para você namorar uma mulher trans ou uma travesti sempre vai existir, tá? Não importa em que país você viva. As pessoas olham, fazem perguntas maldosas, julgam, né? Como se fosse algo bem estranho. Mas, na realidade, a gente precisa começar a normalizar isso. Se a gente parar para pensar um pouquinho, né? O que que seria o estranho? A atração entre duas pessoas vai muito além do gênero, né? O que conta é a conexão. As pessoas normalmente fetizam as travestis, saem com elas porque, ah, é uma mulher que tem um pipi ali e tal. Mas, nenhuma mulher ou nenhum homem, né? Conhece a outra pessoa, quando a gente está falando de relacionamento, ninguém conhece a outra pessoa pelo órgão, né? As pessoas normalmente, pelo menos eu espero que esteja sendo assim, né? Ninguém vai lá na casa do fulano para conhecer qual o tamanho do produto dele, ou como que é o produto. Se é torto para direita, se é torto para esquerda, se é para baixo, se é para cima, se é para o lado. E o mesmo acontece com a mulher, né? Porque ninguém fala, ah, eu vou na sua casa porque a sua perseguidinha é assim, ou assado, ou tem um pelinho aqui, tem um ali, tem um beicinho assim, não. As pessoas não se interessam pelo órgão das outras, né? O processo natural, quando a gente conhece uma pessoa, é primeiro começar a admirar, ver as qualidades daquela pessoa, e aí depois vai rolando, né? Um carinho, a vontade de dar um beijo, se o beijo rolou a química, todo mundo já sabe onde termina isso, né? Então, assim, o mesmo acontece com travestis e meninas trans, tá, pessoal? Então, assim, se você conhece, ou já viu uma travesti com uma mulher cis, e ficou curioso, é só você parar para pensar, será que você não está preso num preconceito que não faz sentido? Vamos normalizar esses relacionamentos, porque o amor é plural, e vai além de qualquer rótulo. Tudo bem? Então, eu trouxe esse pontinho aqui, bem polêmico, eu espero vocês no próximo vídeo, não esquece de conferir se você já está inscrito aqui no nosso canal, deixa um beijo bem gostoso para mim, em forma de like, aqui é só meter o botãozinho no like, que aí eu recebo todo esse amor, todo esse carinho que vocês estão me mandando aqui, através do like, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau!